Música Retornamos com o programa Fé e Vida e eu dizia no bloco anterior, Monsenhor, que eu ia revelar para o senhor uma constatação que eu fiz. Mas recentemente, quando eu comecei a apresentar o cenário que a gente fez aqui para a nossa casa do programa Fé e Vida, uma cantora, a gente que tem trabalhado aí Brasil afora, uma cantora católica de São Paulo, mais especificamente de Presidente Prudente, fez contato comigo e assim me chamou muita atenção como que Deus vai de fato se revelando a nós por caminhos que nós desconhecemos e confirmando o que está no coração dele e também mostrando a todos nós o rosto de Nossa Senhora de tantas formas. E essa moça, ela fez contato comigo quando viu minha postagem, apresentando o novo cenário do programa e falou assim, Padre, olha só que interessante, vocês têm Nossa Senhora, Maria Mãe da Igreja, como padroeira da Arquidiocese de Montes Claros e eu queria mostrar para o senhor uma coisa e ela me mandou uma foto que eu cheguei a mandar para um padre colega, que o padre Arley, que trabalha com o senhor, não sei se ele teve tempo de mostrar para o senhor. E eu falei para ele assim, Padre Arley, veja que curioso, a imagem que vocês podem ver aí também no televisor agora, essa imagem é semelhante à imagem de Maria Mãe da Igreja que vocês rezando, refletindo, pensaram aqui. Ela também tem debaixo do manto dela as pessoas e lá existe a paróquia Maria Mãe da Igreja. Eu fiquei assim, impressionado com o que humanamente parece uma curiosidade, mas aí a gente vê exatamente como Deus se revela e como Nossa Senhora se manifesta ao povo. Mas conta mais, meu senhor, desse processo de confecção. Agora, de onde que poderíamos perguntar por que Maria Mãe da Igreja? Durante o concílio Vaticano II, o capítulo 8º da Constituição Dogmática sobre a Igreja, que chama Lumen Gentium, falando que Jesus é a luz dos povos, das nações. Então, o capítulo 8º é dedicado à Nossa Senhora. E, em um momento ali, os padres conciliares, os bispos, afirmam que, citando Santo Agostinho, lá do século IV, que Maria é a Mãe de Cristo, cabeça do corpo místico e, por isso mesmo, Mãe também dos seus membros. Então, nós dizemos que Nossa Senhora é Mãe do Cristo total, cabeça e membros. Os membros somos nós, a Igreja. Fazemos parte do corpo de Cristo, a Igreja. E, com razão, então, os padres do concílio deram esse título à Nossa Senhora, Maria, Mãe da Igreja. É um título conciliar. Conciliar, inserido na origem de Santo Agostinho e assumido pelos bispos no concílio. E, Dom José Trindade, nosso bispo, que antecedeu a Dom Geraldo, logo que terminou o concílio, em 1965, aí ele foi e pediu o Papa Paulo VI para declarar a Nossa Senhora Mãe da Igreja, a padroeira da diocese. O concílio terminou no final de 1965 e, em novembro, o Paulo VI já tinha dado o título para a diocese. Nós temos até o documento oficial, a bula papal. É essa aqui? A bula papal. É essa aqui? A gente pode até mostrar para o pessoal. Isso, escondi aqui, mas eu quero mostrar para vocês aqui, né? Em latim, a bula papal, do Papa Paulo VI, apresentando para nós a decisão que foi tomada de tornar Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, a padroeira da Arquidiocese de Montes Claros. Monsenhor Zanã fez questão de trazer para mostrar para nós. O senhor tem um materialzinho aí com tradução, Monsenhor? O senhor poderia falar aí, talvez, citar os textos mais importantes? Então, os documentos oficiales da igreja ainda saem em latim. Sim. E quando a gente fala uma bula, pergaminho, couro de carneiro, todo desenhado. E a tradução, então, Papa Paulo VI. Aqui, Monsenhor Zanã, aqui é pergaminho? É pergaminho. Olha que lindo, gente. Para conservar perfeitamente a memória deste feito. Então, ele começa assim o documento. A Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo, cabeça do corpo místico, e por isso, Mãe dos membros dele, que somos nós, é considerada com razão Mãe da Igreja. Este título, nós lhe acrescentamos como que é incrustando nova pérola na sua fulgente coroa, na celebração do Conselho Ecumênico Vaticano II. Olha que maravilha. Depois, nós temos a seguinte declaração de Paulo VI. Manifestando as reivindicações de todos esses, o venerável irmão José Alves de Sá Trindade, bispo de Montes Claros, nos solicitou que proclamássemos Augusta Virgem Maria, Mãe da Igreja, como padroeira principal da sua diocese, e São Pio X como padroeiro secundário. Então, no dia 18 de dezembro de 1965, logo após o encerramento do Conselho Vaticano II. De fato, que bênção. E assim, o que me chama a atenção, você sabe o que é, Monsenhor? É a continuidade da Igreja, minha gente. Às vezes a gente não percebe que nós fazemos uma experiência de continuidade, de toda a experiência fundante da Igreja, que foi a experiência com os apóstolos. Se o senhor observar, a partir de um determinado momento, os apóstolos começaram a documentar, a registrar tudo o que eles viveram, tudo o que foi edificante ali para eles, no convívio com Jesus. Isso foi transmitido a nós. Se eles não fizessem isso, se eles não tivessem esse cuidado, se eles não tivessem essa moção do Espírito Santo, talvez o cristianismo não diria tanto do que se tem hoje, e que nos ajuda a nos orientar em nossa fé. E quando eu vejo a experiência do Conselho Vaticano II, tudo o que aconteceu, o que me alegra hoje trazer aqui a imagem da padroeira da nossa Igreja, Maria Mãe da Igreja, para o cenário, é exatamente essa tomada de consciência que a gente começa a fazer, da importância dela a partir do Conselho Vaticano II. E os senhores têm também aí marcas positivas nessa história, porque tiveram a mesma sensibilidade dos apostas. Que Deus abençoe. Tem algo mais que o senhor quer dizer aí? Eu gostaria de ressaltar quem é o artista, né? Quem é o artista? O Valmir Agnaldo Alexandre. É um rapaz muito simples, mora no bairro Todos os Santos. É daqui de Montes Claros. É daqui de Montes Claros mesmo. É uma pessoa muito simples. Ele já fez exposições aí no Centro Cultural, depois também já andou pela Índia, mas é um rapaz muito simples. Depois a imagem retrata a Nossa Senhora com traços mais brasileiros. Sim. A gente vê que não é uma Nossa Senhora europeia. É verdade. A gente vê o rostinho dela meio redondo. Depois nos braços traz o filho Jesus Cristo. Ela é mãe de Jesus Cristo. Agora, com uma curiosidade, a imagem de Jesus está um pouquinho mais alta do que Nossa Senhora. Nossa Senhora. Por quê? Porque ele é a cabeça da igreja. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. E na igreja tudo tem um sentido, né, Monsenhor? Tudo é a fé. A arte é a serviço, né, de fato, da fé, e revelando a importância que Nosso Senhor Jesus Cristo tem para nós. E se ela é mãe da igreja, né, ela não faz parte da igreja também. É. Então Jesus é a cabeça da igreja. No seu manto, várias figuras, indicando membros do corpo místico de Cristo, que somos nós. Aí nós temos bispo, nós temos trabalhador rural, nós temos até o catopê, né, o Alexandre faz muita questão, né, de valorizar a nossa cultura, né, a cultura brasileira, a cultura local. Porque Nossa Senhora sempre se manifesta ao povo na realidade do povo, né, ela se reveste das características culturais daquele povo. Isso é bonito, né, a identificação que vocês fizeram. E depois, essa imagem, ela é única no mundo, né, não existe outra, não. Então nós precisamos ter muito cuidado com ela, porque é de argila, né, argila cozida. Por isso eu não trouxe aqui para o programa, e vocês em vários momentos da nossa fala viram apenas a foto da imagem, né. Vamos fazer o seguinte, Monsenhor, vamos concluir essa fala no próximo bloco, e vamos também dizer para as pessoas onde é que elas podem visualizar a imagem, né, e fazer suas orações no nosso próximo bloco, ok? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não se esqueça, após o nosso intervalo, traga para junto da sua TV o seu copo com água, para que a gente possa fazer as nossas orações e receber a bênção de Deus. Amém.